Verdadeiro arsenal de guerra foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal na última quarta-feira na BR-267 em Bataguaçu. Está aí as imagens no seu televisor. De acordo com as informações, foram apreendidos 12 fuzis de calibres 7.62 e 5.56, duas pistolas, 22 carregadores e mais de 1.300 munições de calibres .380, 5.56 e 7.62. Os policiais rodoviários federais fiscalizavam a BR-267 quando abordaram um veículo de luxo de placas de bandeirantes aqui no estado. O motorista de 32 anos demonstrou nervosismo durante a entrevista policial, levantando suspeita na equipe. Após realizar uma busca minuciosa no veículo, os policiais descobriram aí vários compartimentos secretos onde estavam escondidos este armamento e as munições. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil de Bataguaçu. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil de Bataguaçu. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil de Bataguaçu. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil de Bataguaçu. Obrigado.